Sou Dançol Preto, professor da Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia e um ativista, como eu gosto de dizer, e por isso eu estou aqui apoiando o Portal do Bicentenário. Vamos comemorar os 200 anos de independência do Brasil, mas essa comemoração tem que ser um pouco diferente. Tem que ser com muita luta, com muita luta em busca de todas as independências que nós precisamos. Não podemos continuar com um país racista, misógino, uma educação pública que não valorize as diferenças. O Portal do Bicentenário tem a missão, podemos dizer assim, de amplificar essas vozes. É por isso que eu digo que aqui exercemos o papel de intelectuais públicos e por isso é tão importante esse projeto. Vamos apoiá-lo, seja contribuindo com ele, seja divulgando para que mais pessoas possam aqui circular. Um abraço e vamos apoiar o Portal.